Nossa convidada de hoje é uma personagem criada em 2014 pelo ator chapecoense Arthur Gomes. Além de atuar, é comunicador, arte-educador, performance e pesquisador, com graduação em teatro pelo DESC e mestrado em literatura pela UFSC. É também produtor cultural com enfoque em cultura LGBTQIA+. Participa da criação e produção dos projetos sobre diversidade. Recebo hoje Susaninha, importante articuladora da cultura LGBTQIA+, de Santa Catarina, é figura conhecida, atuando e apresentando nos palcos de festivais nos mais diversos segmentos. Convidada para participar de mesas e debates, pesquisa arte, drag, infância e velhice, articulando pensamento e auxiliando novos artistas a se colocarem em cena com maior profissionalismo e qualidade. O Mulher em Foco está começando. Eu sou o Arthur Gomes, sou ator, performer e drag queen. A minha drag queen, o nome dela é Susaninha. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do passo a passo da construção aí dessa figura montada. Espero que vocês gostem. E eu sou o Susaninha. Uma personagem irreverente com humor inteligente, interagindo com a plateia, trazendo boas risadas. Assim é Susaninha, a drag que faz sucesso no corpo do ator Arthur Gomes. Seja bem-vinda, tudo bem? Oi, meu amor. Que prazer estar aqui. Que prazer. Olha, estou ótima. Eu acho que esse papo aí vai render, hein? Que bom. Susaninha, como você descreve o Arthur? Guria, descrever o Arthur é sempre uma incógnita. Incógnita, né? Porque, na verdade, assim, se montar também é se desmontar, de certa forma, né? Eu confesso que Arthur é uma pessoa que sonhou muito em ser ator, em ser artista. E acabou se encontrando na arte drag como um espaço de existência mesmo. Então, pra mim, ser Arthur, hoje em dia, é muito mais ser Susaninha, na verdade, né? É esse o lugar onde essas duas figuras se encontram, dialogam. Arthur acaba mostrando seus medos, escondendo alguns deles. Mas sempre pronto pra se renovar, assim, né? Acho que cai nesse lugar que a montação permite mesmo. Suzaninha existe há oito anos. Você é muito jovem. E ela já existe há um bom tempo, né? Essa evolução de Suzaninha, do primeiro ano até hoje, o que mudou? Ah, querida cara, né? Quem vê foto antigamente via o desespero que era aquilo lá. Mas eu acho que foi nesse processo mesmo, assim, né? A arte drag, eu costumo dizer que é como se fosse andar de bicicleta. Você tem que continuar praticando, 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 pra ir melhorando, assim. É o teu trabalho, é a tua profissão. E nesses oito anos, acho que muita coisa aconteceu. E aprendi com todas elas, principalmente os encontros, né? Das pessoas que vieram antes de mim. A arte drag, ela é uma arte que existe há muito tempo. Então, é um espaço de aprendizagem mesmo, assim, pra mim, né? Esse lugar de não ser só um rostinho bonito, né? Confessamos, olha aqui, querida. A gente tem um conteúdo e esse conteúdo se constrói com o tempo, né? O discurso, o estar aqui junto com essa gente toda, a gente aprende todos os dias. É todo um contexto, né? É todo um contexto, exato. Tem o que você fala, a mensagem que quer passar, a beleza, né? A menina, você acha? É só um gozinho que eu passei. Uma maquiagem muito bem feita e a escolha dos trajes. Isso é fantástico, né? É gostoso de assistir, é gostoso de ver e é um momento também de muita alegria. Mas esse momento de alegria também fala de coisas importantes do dia a dia, de problemas que enfrentamos. O que você leva pro seu show, Susaninha? Que faz o público não só rir, mas pensar. A arte drag é um espaço de questionar, né? A gente precisa entender que essa personagem, ela tem algo muito importante na história do movimento LGBTQAP+, né? Dos movimentos sociais. Sempre onde tiveram conquistas de direitos, tinha uma figura drag. Então, a arte drag, ela tá pra além do entretenimento, né? A gente tá pra entreter, pra fazer rir também, mas é um espaço onde a gente pode ser ouvida. Onde a minha voz ecoa, onde eu acabo sendo muitas vezes exemplo pra outras figuras LGBTQAP+, que vem na Susaninha um espaço possível de existir, assim. Daquela bicha que sai de Chapecó, que vem pra Florianópolis, na cidade grande, pra estudar teatro. E quantas, né? Quantas também queriam estar nesse lugar? De seguir os seus sonhos, de correr atrás deles, mas foram impedidas. Ou por preconceito da família, ou por não terem acesso financeiro. Enfim, várias problemáticas que a gente cai, mas a Susaninha, ela acaba hoje sendo pra mim esse espaço de realização. De fala, de poder dizer o que eu quero. E eu acho que a arte drag tem esse papel de transformar a sociedade. A gente se monta pra desmontar a sociedade. Pra se desmontar, né? Desmontar dos nossos preconceitos, dos nossos medos, das nossas violências. Então, acredito que esse lugar da montação, além de ser terapêutico, é um espaço de resistência mesmo, né? De política. Então, temos que falar mais montadas. E a gente se monta, não é? A gente se monta todo dia. Desde que a gente acorda, a gente tá ali se montando pra viver em sociedade, pra falar, né? Numa entrevista de emprego, por exemplo. A gente se monta. A gente se monta nessas personagens. Quando a gente assume que a gente tá montada, Ah, meu amor, aí ninguém segura a gente. O que é? Libertador, então? Libertador, libertador. É pedagógico, né? Esse espaço onde eu me encontro com as minhas e comigo mesma, assim, né? É esse lugar que me importa, da arte drag. Quando você fala que muitos e muitas não têm coragem pra enfrentar algumas situações da vida. Como foi essa passagem de sair de Chapecó, de enfrentar e ter coragem de se mostrar? Com relação à família, a amigos, você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Curia, com certeza, né? Mas acho que antes de tudo isso, a gente precisa localizar onde a gente tá, né? Estamos no Brasil, que é o país líder aí nos rankings de violência contra mulheres, contra pessoas LGBTQIA+, né? Contra negros e negras. Então, a gente vê que essa violência, por mais que, como eu, no meu caso, tive um privilégio de estar numa família onde apoia muito meu trabalho, onde influenciaram também nessa minha trajetória, a gente sabe que tem muitas famílias que ainda não aceitam. Mas o que a gente sempre pede é o respeito, né? Então, encontrei muitas pessoas que acreditaram no meu fazer artístico, que respeitaram o meu trabalho e, com certeza, faz toda a diferença ter uma família que te apoia, né? Com certeza. E eu costumo dizer que família é uma construção social, né? A gente constrói também as nossas famílias. Então, hoje em dia, estou com o meu companheiro, com os meus amigos em volta, né? Essas pessoas que a gente vai construindo. São boas pessoas que a gente quer à nossa volta. E família representa isso, né? Representa esse lugar que é de afago, que é de acolhimento, né? Que é de te impulsionar para a vida, assim. E muitas de nós, infelizmente, não encontramos isso. Mas não estamos sozinhas. É isso o que me move também. Não estou sozinha, né? Ando com pessoas que são muito importantes para mim, que me auxiliam todos os dias a ser sozinha, né, querida? Então, isso é o mais maravilhoso. Arthur, quando criança, já sabia o que queria fazer na fase adulta? Já tinha vontade de atuar? Eu atuava, atuava, atuava com os lenços da minha mãe, com os saltos altos da minha mãe. Pegava ali umas make, uns brinquinhos aqui. E o teatro sempre foi esse lugar onde me chamou, assim, sabe? Esse lugar que eu tinha curiosidade, eu queria estar ali. Tinha algo que me movia para o teatro. E aí, desde pequeno, com seis anos, eu começo no teatro, lá em Chapecó. E, querida, não sair mais, assim. Acho que o teatro é algo, assim, a gente até costuma brincar, né? Quem começa no teatro não consegue sair do teatro. Porque, de fato, ele te transforma, né? É um espaço onde eu pude experimentar essas diferentes pessoas no meu corpo, esses diferentes lugares possíveis de existir, assim. Então, o teatro é muito, muito importante na minha vida, com certeza. Um ator, uma atriz, dançam, cantam, manifestam o que sabem fazer, né? Você passa, faz as pessoas rirem, mas é um humor inteligente, cuidadoso, com um toque de malícia. Cada show, você planeja, você pega um assunto do momento que está acontecendo no Brasil e no mundo e dá aquele toquezinho, aquela alfinetada, e o pessoal lá, né? Isso é muito importante. É esse o momento que faz as pessoas rirem? Que o humor, ele tem esse lugar de ser crítico, né? O humor, na história do humor, ele sempre foi crítico, assim. E pra muitas pessoas, o humor sempre foi esse lugar também de dar pinceladinhas ácidas, assim, na sociedade, nos comportamentos sociais, enfim, na vida. O humor é esse lugar onde a gente mostra quem nós somos, as nossas dores também. Só que a gente acaba rindo disso. E a comédia, ela tem um papel muito importante no acolhimento das pessoas. É naquele momento onde você está muito pra baixo, você vai assistir um filme de humor, né? Por exemplo, você vai ver uma comédia, ou você quer ir num teatro, assistir um espetáculo de humor e quando você não está muito bem, aconteceu algum problema, enfim. A comédia é um espaço importante da sociedade. Só que a gente precisa entender que o humor, ele, assim como tudo, tem um limite. O humor, ele não pode ser esse espaço onde ele vai apedrejar alguém, por esse alguém ser quem é. O humor, ele precisa rir de situações onde, de fato, elas são necessárias. O que que nos move é o riso? É a dor do outro, é o que eu passei. Então, nesses shows que a gente faz, com a Susaninha, cabarets, enfim, outros espaços, eventos que a gente produz aqui em Florianópolis, a comédia é sempre nesse lugar onde se colocar em risco é o que mais interessa. Mas sem apagar quem é você, os seus gostos, o que você faz, né? Quais são as suas vulnerabilidades. Então, o humor, ele tem um papel importante, com certeza, para acolher, para gerar empregabilidade e renda, mas também para questionar. O humor questiona. Se o humor não questiona, aí a gente duvida. E nem sempre foi assim, né? O humor, muitas vezes, ele levou para o lado do ridicularizar alguém. A cor, o seu tamanho, a altura, isso. E hoje vem essa ideia de realmente ter um humor. Um humor que possa respeitar qualquer tipo de pessoa. Você consegue fazê-las rir sem precisar expor ninguém ao ridículo, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Durante o seu show, você fala não à violência. Dentro dessa não à violência, que tipo de violência você está falando? Preconceito ou a violência física, moral? O que você quer dizer nesse momento que você pega o microfone, olha para todo mundo, depois de uma noite divertida e fala não à violência? Nossa, as violências são tantas, né? Eu acho que para nós, independente de como a gente se porta socialmente, fomos e somos educadas para vivermos numa sociedade violenta, né? Por mais que esse discurso da paz reine, a gente sabe que somos corpos vulneráveis, né? Por sermos LGBTQIA+, mulheres, negros e negras, né? Esse lugar dessas corporalidades sempre foram postas no sentido de que esses corpos, eles são permitidos à violência. Não à violência também é olhar para você e pensar o que eu posso, né? O que eu posso e aonde eu quero chegar. Sempre a gente foi violentadas nesse sentido. Seja pela roupa que a gente usa, seja pelo discurso que a gente tem, seja pelo modo com quem a gente se relaciona. Esse lugar incomoda a quem, né? Esse lugar incomoda a quem? E a gente sabe a quem incomoda. A gente sabe quem é o nosso agressor. A gente sabe quem é que comete essa violência. Por isso que dizer não à violência também é um espaço de manifestar de que nós somos sujeitos livres e precisamos ser livres no sentido de que querida, olha que linda, por que eu não posso ser belíssimo assim no espaço que eu quiser, com o discurso que eu quiser? Respeitando o espaço do outro, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. E você voltando a falar em violência, você já sofreu algum tipo de violência no dia a dia, na rotina do dia a dia, como Arthur, ou num show como Susaninha ou outro personagem? Sim, nossa, e isso é o que mais acontece, infelizmente, assim, né? A gente tem diferentes violências, né? A gente tem a violência física, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência de um olhar. Sabe aquele olhar? Que mesmo que você não percebe ele vindo, mas você sente que ele tá ali com você? Eu e meu companheiro caminhando na Lagoa da Conceição, final de tarde, fomos agredidas, né? Fomos espancadas por cinco caras, isso final de 2017. O meu companheiro teve traumatismo crâniano, teve que ficar em observação, eu fiquei todo estourado, quebraram meu nariz, e isso porque estávamos andando de mãos dadas, às cinco e pouco da tarde, em plena Lagoa da Conceição. E a nossa primeira ação foi denunciar, né? Foi denunciar, porque é esse o lugar que também a gente espera que as políticas públicas nos acolham nesse sentido, né? Que o Estado faça isso por nós. E depois disso a gente descobriu vários casos de pessoas LGBTQIA+, em Florianópolis, em lugares como a Lagoa da Conceição, que são tão incríveis, né? Lugares turísticos, nossa, adore pra Lagoa, e depois disso a gente acaba vendo esse outro lado, né? Que é esse o lugar da violência. A violência, ela não tem lugar, ela não tem cara, mas a gente sempre sabe que a gente está em risco, em algum espaço ou outro. Em pleno século XXI, é inacreditável, né? No momento de lazer, passeando, respeitando o espaço do outro, mas não respeitaram o teu espaço. Exato. E Susaninha, Arthur Gomes, nós vamos ao breve intervalo, mas nós voltamos já. Fica aí, hein? E seguimos o Mulher em Foco, conversando hoje com o ator... Arthur Gomes. E a personagem... Susaninha, querida. Falávamos no primeiro bloco sobre atuar, sobre o que a Susaninha gosta de fazer, a participação com o público, mas falamos também sobre violência e respeito. E nesse bloco eu quero tirar uma dúvida, né? Eu acho que muita gente tem. Qual é a diferença entre drag queen e travesti? Olha, essa é uma dúvida onde... Como você trouxe, né? Ela sempre vem nos espaços onde tem uma drag queen. Na verdade, o que a gente diferencia sempre é a drag é personagem. As travestis são mulheres. Essa é a identidade de gênero dessas mulheres. Então, tem uma linha gigante aí, né? Entre essas duas figuras. Porque uma é persona. Depois disso aqui eu me desmonto, eu volto a ser Arthur. Mas a travesti, ela não se desmonta. Ela é travesti 24 horas por dia. Ela é uma mulher 24 horas por dia, né? Então, essa é a diferença básica, assim. O que acontece é que o preconceito social, né? Como os estereótipos são construídos, é que esse lugar do teatro, da montação, ele tinha lugares para figuras bem específicas, né? Ou, como muito se falava, ah, no teatro só tem homossexual e mulher que faz programa. Isso é um debate que sempre... A gente ouvia, assim, eu ouvia. Lá no interior eu ouvia as pautas, sabe? Porque a mulher no teatro, ela foi proibida de estar em cena. E aí entram as figuras masculinas para interpretar esses papéis. Tanto que tem até na história que a primeira Medéia, a primeira Julieta, foram interpretadas por homens montados na feminilidade, montados em drag. Olha só, falando em confusão, muita gente não sabe, né? É como uma ou outra, LGBTQI+. Dá para explicar, assim, em poucas palavras, o que significa cada sigla? Guria, então, LGBTQI+, né? Agora também coloca-se... Pô, agora confundiu mais ainda. Guria, é. E é para gerar confusão mesmo, né? Acho que a sigla, ela está aí primeiro para reconhecer uma comunidade que por tanto tempo foi inviabilizada, né? Acho que se a gente coloca essas siglas todas é porque elas existem, né? E a gente precisa reconhecê-las e legitimá-las. A comunidade LGBTQI+, ela engloba duas questões. A orientação sexual, que é o modo como a gente, né? Por quem a gente se interessa sexualmente, afetivamente. E a questão de identidade de gênero, que é como eu me sinto, como eu me reconheço. Então, tem esses dois aspectos, né? Afetivo e questões de identidade de gênero. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pansexuais, assexuais, pessoas não binárias. E o mais? Ah, meu amor, o mais eu espero estar viva para reconhecer ainda todas essas letras. Porque, imagina, vivemos num planeta com mais de 8 bilhões de pessoas. Imagina quanta identidade de gênero, quantos gostos afetivos não existem por aí. É meio bobo da nossa parte acreditar que somos só heterossexuais ou que só existe gays e lésbicas. É meio tolo, né? É que nem a gente pensar que não existe vida fora do planeta. Tem tanta galáxia ainda que não foi descoberta. Então, existe uma diversidade na sociedade que precisa ser reconhecida. E que existe. Gostos, desejos, vontades, expressões. E a gente precisa reconhecer. E a sigla LGBTQAP+, vem pra isso. Então, é importante que a gente procure, né? Procure um Google. Ah, não sei o que é isso. Vou odiar. Não, procure. Acesse seu computador. Você, minha filha, minha amiga, minha irmã que tá assistindo. Acesse o Google, né? Procure. A informação, ela tá aí. Pra quem tem acesso, ser ignorante é um problema. É um problema, de fato. E é tão fácil o acesso, né? Pra conseguir entender o que significa e aceitar e respeitar também. Exato. Isso é muito importante. Suzania, quando você entra, começando um show, entra no palco, ainda dá um frio na barriga? Ô, meu amor, é toda urinada. Ela fica toda nervosa. É um bafo. É um bafo porque o palco é esse lugar onde mais me instiga a estar. Então, se você não sente mais aquele friozinho na barriga, então você perdeu o amor por isso. De tudo que a gente faz. Eu imagino que você aqui... Essa adrenalina é importante. Nossa, é o que nos move. É o que nos move. E sempre, sempre me dá, assim, esse nervosismo. Eu começo com muita antecedência pra dar tudo certo. Eu detesto atraso. Atraso é algo que, assim, me deixa muito desequilibrada. Eu perco o rumo, assim, não consigo porque o público é muito importante no nosso trabalho, né? É quem tá ali, é quem saiu de casa pra ver o show. Quem pagou pra estar ali ou foi convidado pra estar ali e disponibilizou esse tempo. Então, fico nervosa. Quero sempre entregar o melhor porque é o que eu amo, né? Isso é o que me move a ser artista da montação. E, querida, esse friozinho na barriga é assim, ó... É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. É o friozinho na barriga e o público saindo quando termina o show feliz da vida, né? É assim. E relaxado. Isso é muito importante, né? Levando boas informações também. Suzania, como é que é a rotina do Arthur? Muriel, é a base do grito do Lexotan do Rivozão. É, na verdade, assim... É sempre muito caótico. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E quando eu tenho tempo ocioso, assim, eu começo a pensar em projetos, em shows, em coisa. e aí o meu companheiro, que é meu produtor, meu sócio também, já fica... Você precisa descansar. Descansa um pouco. Mas não dá. Eu acho que a gente tem muito a dizer e muito a viver ainda. E a arte drag, ela é esse espaço pedagógico. Então, acaba que a minha rotina é isso. A minha pesquisa da graduação foi isso. A minha pesquisa atual do mestrado é sobre arte drag também. A nossa produtora se move com base na cultura LGBTQIA+, na valorização de artistas da montação. Então, todo dia, a gente está pensando, projetando, articulando uma cena para valorizar a arte drag, a cultura LGBTQIA+, porque temos muitos artistas bons. E a gente precisa fazer com que essa roda da montação gire, porque é nesse lugar onde eu me encontrei. Então, tem tantas artistas aí também que querem estar, que querem se montar, que querem, sei lá, como eu consegui dar um pouquinho para os meus pais com alguns trabalhos, pagar uma conta de luz, pagar uma passagem. Isso é muito importante. Então, a rotina acaba sendo sempre muito agitada. A cabeça mil, né? Falando em projeto, o que é o projeto Transformar? É sobre diversidade? Um projeto Transforma. Transforma. Isso, a Transforma, Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. É um projeto onde eu só sou ali, mais um grãozinho de areia, porque tem muita gente envolvida nesse projeto, mas ele é o único festival de cinema ativo na região sul do país. E um dos oito do Brasil que debate, discute, apresenta a temática de diversidade sexual e de gênero no cinema. E esse festival está indo agora para a sua quarta edição, olha, já até me perco, quarta edição, vai acontecer no SIC, o Centro Integrado de Cultura, aqui em Florianópolis, de dezesseis a vinte e dois de novembro. Então, estamos aí, quase, nesse bafo. E é uma parceria, uma produção da Bafo Cultural com a ADE, Sessão em Direitos Humanos com enfoque na transexualidade. Reúne filmes do Brasil inteiro, reúne públicos mais diversos e toda a programação é de graça. Então, o pessoal quiser conhecer mais é arroba transformafest no Instagram. A Cabeça Mild da Susaninha sempre criando novos projetos. A Susaninha é um personagem. Existem outros personagens em criação? Vai surgir alguma coisa nova? Já está pensando? Menina, olha, tem muita coisa por vir aí. A gente está sempre trabalhando para ir se inovando, para ir refrescando também a cabeça porque senão a gente acaba caindo sempre num limbo de sempre estar nessa mesma personagem. Mas a Susaninha é uma personagem que tem um lugar muito especial na minha vida. Então, não vou me livrar dela tão logo. Fiquem tranquilas, porque vai ter muita Susaninha por aí, eu espero. E temos alguns outros trabalhos, eu trabalho muito como ator em questão de audiovisual também, e temos um longa por gravar nos próximos meses com Susaninha e também vou estar interpretando um outro personagem. Olha, vem novidade por aí. Vem aí, vem aí, vem aí. Hoje é difícil quem consegue viver sem o acesso à internet. E na internet, nas redes sociais, conseguimos pegar ideias, conhecer outras pessoas, a realidade de outros ou nem sempre a realidade mesmo. É em quem você se inspira. Procura alguém nas redes sociais para seguir, para aprender uma nova make, outra maneira de se montar e também outros personagens com certeza se inspiram na Susaninha. Isso acontece, essa troca na internet, nas redes sociais? Com certeza. E agora, com a pandemia, a gente acabou se conectando ainda mais. Outras artistas drag acabaram se conectando e eu acabei conhecendo drags do Brasil inteiro, da América Latina e que são referências para o meu trabalho, mas acho que a principal referência para a Susaninha é a minha mãe, que sempre foi uma figura montada, sempre esteve com seus lenços, seu batom vermelho, elegantérrima, com dois reais ela fazia os looks dela, querida, mas sempre muito fina. É a principal referência do meu trabalho. E também Divine, que é essa drag queen, que trabalhou muito tempo com o Andy Warhol, enfim, acho que são figuras importantes, mas a gente costuma falar que existem os seres suzenísticos, que é aquela colega que eu vejo passando no Ticem, sabe, que eu vejo na Praça 15, que eu vejo ali na Barra da Lagoa, que está sempre muito montada, sabe, indo para um matinê às quatro da tarde com os idosos, sabe, são sempre essas figuras que me atraem, assim, e que são referências para o meu trabalho. Eu adoro, adoro ficar catando um pouquinho de cada, assim, sabe. Essa cabeça anda a mil. Você é muito jovem, né, mas estudou, está fazendo mestrado, está correndo atrás, passa uma ideia, assim, de uma pessoa com muita experiência de vida. O que que te tornou, assim? Eu acho que a fome, tem que comer, né, acho que isso também nos impulsiona a correr atrás, assim, eu sempre fui aquele filho mais novo, que a família apoiava, sempre apoiou, mas que não queria ser mais do mesmo, que não queria viver nas caixinhas impostas socialmente. Qual a idade do Arthur? Arthur está com coisas, assim, Arthur está com 26, 26, alguns preenchimentos e umas pomadinhas veganas também para manter a pele, né, que a maquiagem, ela consome, ela consome. Mas esses 26 anos, acho que deu para viver bastante. Olha, Susaninha, infelizmente, nosso tempo está acabando. Vou fazer agora o bate-volta ali, fazer você pensar com esse raciocínio rápido. Vou fazer umas perguntinhas e você vai me dizer o que é. Vamos lá? Um lugar. Um lugar? Ai, a cozinha da minha mãe. Uma roupa? Vestidos longos de veludo. Um amigo? Um amigo, acho que meu companheiro, Thomas. Um medo? Um medo? Cair de moto e me ralar. Já aconteceu? Não, espero que não tão cedo. Dinheiro? Quero, mandem pics, mandem pics para ela. Futuro? Futuro tem muito a me surpreender, espero. Família? Ai, tudão, né? Uma construção social, mas são incríveis. Viagem? Viagem, com muita gente reunida, preferencialmente no inverno. E depende da viagem, né? Tem umas que... Tem alguma frase, aquela que você sempre fala, que está decorada e que sempre lembra para poder se inspirar ou como um mantra? Ultimamente, eu tenho falado muito Elas por Elas na Floripa Delas. Então, eu acho que é esse o lugar mesmo que a gente foi construindo de transformar os espaços, né? De transformar a sociedade em um lugar que é nosso. Então, eu gosto do Elas por Elas na Floripa Delas. Um sonho? Sonho, doce de leite com um pouco de farinha em cima. Que conselho você deixa? Que mensagem? Já falou tanto sobre isso, né? De certa forma, é o que você disse até agora. É isso mesmo? Que conselho você deixaria? Para quem quer seguir essa vontade, essa meta, essa vontade de trabalhar, de fazer novos projetos? Desistam. Imagina, desmotiva geral. Não, gente, não desistam. Saiba que quando bater aquela bad, sempre tem alguém que está com você, né? Não estamos sozinhos nessa vida. E a arte drag tem um papel muito importante, muito importante. De acolhimento, de lugar de fala, de empregabilidade, de renda, de ocupação. Então, pense que todos os dias você acordou aí, você se monta. A gente se monta para viver na sociedade. Só que a gente precisa se desmontar de muita coisa. Então, vamos nos despir, nos desmontar dos preconceitos, nos desmontar do ódio, nos desmontar dessa intolerância que tem rondado por aí, né? A gente precisa tolerar, respeitar, viver, amar, sobreviver e não andar sozinho. Porque juntas somos muito maiores, com certeza. Maravilha. Deixa aí a rede social, quem pode achar. Tá aqui, ó, gente. arroba risotril, lembra de risoto e rivotril, duas coisinhas que a gente adora em jejum. Meu amor. Obrigada pela entrevista. Obrigada, eu amei. Agora aquele espumantezinho, hein? Deixa baixo. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei.